A reunião começou sob protesto de parte da comunidade acadêmica que não pôde participar. Quando nós chegamos aqui, a surpresa, a porta do plenário foi fechada e foi uma reunião a portas fechadas, sem a participação nem dos estudantes, nem do conselho departamental, passando por cima, inclusive, do próprio conselho, que é o responsável maior pela governança do Instituto. Foi muito ruim a reunião acontecer aqui no plenário da Câmara de Mariana, intermediada pela Câmara de Mariana, e a comunidade, mesmo os membros do conselho departamental do CHS, foram impedidos de presenciar a reunião, de acompanhar a reunião. No plenário, a administração da UFOP e do CHS, representantes da Arquidiocese, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e da Sociedade, tentavam chegar a um acordo sobre o futuro do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. A universidade propôs à igreja um novo comodato. Várias negociações vinham sendo conduzidas no Ministério da Educação para que a gente tentasse uma solução para esse impasse com os imóveis da Arquidiocese. E lá ficou-se definido que o MEC assumiu que em 10 anos, se a gente conseguir um regime de comodato com a Arquidiocese, se comprometeu em construir os prédios necessários para abrigar o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, e nesse prazo de 10 anos entregar os prédios à igreja. Além disso, um parecer técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aponta a possibilidade de obras no local. Os ofícios do MEC e do IFAM foram anexados ao documento entregue à igreja. De acordo com o cônigo Lauro Sérgio Versiani, é a primeira vez que a UFOP apresenta uma proposta de solução para o problema. Durante todo o processo houve vontade de negociação. Ele começou ainda no tempo de Dom Luciano, todo mundo conhece o Dom Luciano e sabe que sempre foi o homem do diálogo, o homem da conciliação, o homem da paz, o homem que buscou sempre o bem comum e o interesse dos mais necessitados. Então a disposição de diálogo sempre houve. Com o Dom Geraldo foi a mesma coisa, sempre uma postura de abertura, de diálogo, foram várias vezes que se sentou à mesa, mas antes não tinha nenhuma proposta, parece-me que, assim, uma proposta concreta, formal, parece que não se acreditava muito e as instâncias foram, a UFOP sempre foi recorrendo, até que chegou um momento que não tinha mais, né, e aí diante de uma decisão judicial em última instância, nós agora sentamos para conversar. Na década de 1980, a Arquidiocese de Mariana doou o terreno do ICHS à Universidade e cedeu em regime de comodato o prédio do antigo seminário e outras dependências. Em contrapartida, a UFOP ficou responsável por restaurar e manter os prédios. De acordo com a administração da universidade, no final de 1988, o seminário já estava restaurado. Porém, a Arquidiocese afirma que a UFOP não cuidou de parte dos prédios e, por conta disso, em 2003, entrou na justiça com o pedido de quebra do comodato. Há cerca de dois anos, ela conseguiu o direito de reaver os prédios e receber os aluguéis do período. Durante a reunião, a reitora da UFOP se comprometeu a fazer o que for possível para solucionar definitivamente o problema. Cláudia está otimista com o retorno da Arquidiocese. O que eu pude perceber aqui é que a aceitação foi muito boa, né, eles mostraram-se abertos à negociação, manifestaram, inclusive, positivamente. Eu acho que o caminho é o do sucesso, é de ter esse entendimento e resolver essa questão de uma vez por todas, sendo a igreja contemplada e também a UFOP. A proposta apresentada pela UFOP será levada ao Conselho da Arquidiocese. De acordo com o Cônego, ela ainda precisa ser analisada. A proposta chegou agora, eu nem li a proposta, recebi hoje, né, e ela vai ser examinada, como eu disse, com tranquilidade, com serenidade pelos nossos conselhos e que vão dar a posição definitiva. Eu não tenho como adiantar isso. Segundo a diretora do ICHS, mesmo que não haja um acordo entre a universidade e a igreja, o Conselho Departamental não quer que o Instituto seja dividido e nem se mude para outra cidade. Os cursos, quando eles são aprovados, eles são aprovados para a cidade de Mariana, pelo MEC. Então, isso não é tão simples assim, né, então nós temos que começar a pensar, se não for possível esse comodato ser estendido, teremos que tentar ainda um acordo, né, com a Prefeitura de Mariana ou alguma instituição de Mariana na tentativa de ter um local provisório até que o prédio seja construído.